Olá pessoal! Nessa aula nós vamos aprender uma música com apenas dois acordes. Preparado? A música Caicai Balão, ela usa dois acordes. O Lá maior e o Mi maior. E o ritmo de marcha. Então fica assim. Caicai Balão, Caicai Balão, aqui na minha mão. Não vou lá, não vou lá, não vou lá. Tenho medo de apanhar. Caicai Balão, Caicai Balão, na rua do sabão. Não cai não, não cai não, não cai não. Cai aqui na minha mão. Caicai Balão, Caicai Balão, aqui na minha mão. Não vou lá, não vou lá, não vou lá. Tenho medo de apanhar. Caicai Balão, Caicai Balão, na rua do sabão. Não cai não, não cai não, não cai não. Cai aqui na minha mão. E aí, gostou da aula? Compartilha com os amigos, dá um like, se inscreve no canal. Até a próxima!